A Chevrolet anuncia seu principal lançamento do ano, o novo Onix Plus, o sedã da família que lidera o mercado há 47 meses. Olha só! Liderando o mercado brasileiro há 47 meses seguidos, o Chevrolet Onix poderia dormir tranquilo, pois afinal de contas suas vendas são bem superiores ao dos seus principais concorrentes. Mas nada disso serviu de consolo para a montadora, que resolveu ousar e partir ainda mais agressiva para a disputa desse acirrado segmento dos compactos de entrada. E o mês de setembro começou com a grande novidade da Chevrolet, que ela mesma anunciou como seu principal lançamento de 2019, o novo Onix Plus. O sedã que veio para reafirmar e consolidar ainda mais a liderança dessa família, que ganha também o novo Onix Hatch. É isso aí, Daiane, olha, a liderança da Chevrolet vai ser difícil nego tirar, porque afinal de contas a Chevrolet acaba de lançar o novo Onix. E olha, veio o novo Onix Plus, é um sedã que está lindo demais e para tirar essa liderança, Marcos Munhoz, vice-presidente da Chevrolet. Está difícil, hein? Está difícil. Por isso que a gente veio aqui no Rio Grande do Sul passar frio, não veio com uma céu, uma baiana toda encapotada aqui. Nós temos uma honra enorme de estarmos líderes do mercado há tantos e tantos meses. São 47 meses seguidos já e, obviamente, o Onix é o nosso carro-chefe. E a gente tem sempre essa estratégia, como foi com o Celta, depois com a primeira geração do Onix, a mudança no meio do caminho e agora a segunda geração. O time que está ganhando tem que mexer sim, tem que mexer sempre, porque quem não mexe fica para trás. E é isso que nós estamos fazendo. O salto agora é muito grande, por isso que chamou o Onix Plus. E é Plus mesmo. O novo Chevrolet Onix chega com inúmeras novidades tecnológicas, novo motor e com a boa notícia de que os preços não se alteram. É presente de Natal antecipado e o consumidor brasileiro agradece. Mas olha, vocês estudaram muito, vocês pensaram muito, me parece que já há quatro anos de pesquisa. E essa liderança que está tão consolidada, vocês chegaram agora com um produto que certamente vai fortalecer mais ainda essa posição. Vamos falar um pouquinho desse novo Onix? Vamos. Cada um que está nos vendo, nos ouvindo agora, percebe que a interação com o cliente é muito mais forte do que foi. Nós somos muito próximos do cliente. Então, o cliente queria, como celular, faz o celular um pouco maior. Nós fizemos. O Onix Plus é maior do que o Onix atual. Segundo, vocês são bons de conectividade. Continuem com essa conectividade, mesmo num carro de entrada como o Onix. Vocês sabem, se não sabem, aproveito para lembrá-los de que nós lançamos agora há pouco tempo o Cruze com Wi-Fi no Brasil. Primeiro carro com Wi-Fi no Brasil. Qual é o segundo carro? O Onix Plus. De novo, Plus. Aumentamos e agora temos o Wi-Fi instalado dentro do carro. Terceiro. E isto agora, o Plus Onix. Todas essas atualizações de softwares que a gente faz no celular, que a gente faz no computador, nós vamos fazer via ar. Você não tem que ir no concessionário, não tem que conectar nada. Nós vamos usar o sinal de Wi-Fi conectado com os sistemas do carro e fazemos essas atualizações. Segurança é algo que preocupa muito, cada vez mais. O carro tem, tanto para passageiros como para crianças, cinco estrelas do Letra Unicap. E ganhamos, inclusive, o prêmio este ano do Letra Unicap com segurança. Então, é Plus porque é maior, é Plus porque é mais conectado, é Plus porque é mais seguro, mas não é Plus do preço. Porque o preço vai ser igual ao preço que nós vendemos hoje. A nossa linha tem agora, nesse momento, o LT e o LTZ do Onix, hatch e sedã, que entra agora o Plus, pelo menos o preço. Depois nós temos, obviamente, o nosso carro de entrada, que é o Onix Joy, que continua. Mas isto, então, é Plus do tamanho, Plus da tecnologia, mas com o preço que é o Plus. No item segurança, o carro apresenta um pacote recheado de cuidados, como seis airbags, frontais, laterais e de cortina, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, controle de ponto cego, entre outros que levaram o modelo a receber a nota máxima, cinco estrelas, no teste de segurança. O novo Chevrolet Onix também está completo de tecnologia e esse é um dos pontos mais destacados pela montadora nos seus novos lançamentos. A novidade do momento é a rede Wi-Fi de alta velocidade, com conexão automática, que chegou com o Cruze e que agora faz parte de toda a linha Onix. Quando você faz um carro de nicho, imagine, por exemplo, na nossa linha, nós fazemos o Cruze. O Cruze tem um nicho específico, certo? Aquela camada da população que está ali com o Cruze, com o Corolla, com o Civic, é um carro de nicho, um carro com volume pequeno, relativamente. Quando você vende 350 mil carros por ano, como é o carro do Onix, Salminha, você atinge muitos clientes, todos os clientes, todas as gamas de clientes, ok? E uma grande parte dessa gama de clientes dizia, queremos realmente seis airbags e queremos total proteção para as crianças. E nós decidimos, em vez de fazer em um dos modelos, vamos fazer em todos e pronto. Então, todos os modelos têm estabilidade e airbags, seis airbags e cinco estrelas em todos os momentos. Desde em todos os modelos, desde a entrada até o maior da gama. Se tudo isso que você está falando já fortalece a liderança de vocês, imagine quando a gente fala de motor 1.0 turbo e que faz 17 quilômetros com litro de gasolina. É brincadeira. O que nós fizemos aí também foram duas coisas interessantes. Primeiro, fizemos, são dois motores, mas vamos falar de um motor mais sofisticado. Motor 1.0 turbo. 40% mais potente do que o que nós temos hoje. 60% mais de torque. É difícil a gente explicar torque, né? As pessoas compram potência. Mas torque é aquilo que você sente quando você guia. Potência é mais quando você está na estrada, em velocidade. E isso a gente introduziu com a seguinte filosofia. Vamos ter mais torque, mais prazer em dirigir. Vamos ter mais velocidade, mas vamos ter um consumo muito bom. 17 quilômetros por litro na estrada com gasolina é absolutamente fantástico. Nessa faixa de preço, nessa faixa de mercado. Eu não sei se tem, não quero aqui arriscar, mas provavelmente é a nossa liderança absoluta nessa faixa de preço e nesse produto. Isso significa que vocês estão com uma expectativa muito boa e que vocês estão acreditando no Brasil? Olha, você demorou pensando na resposta. Pelo seguinte motivo, vou explicar por quê. Há três anos atrás, três anos e pouco atrás, nós falamos que iríamos investir 13 bilhões para fazer as novas gerações. Vocês estão vendo os primeiros filhos da nova geração? Aí as imagens vão mostrar para vocês. E anunciamos agora em março de ser mais 10 bilhões para fazer a nova geração. Porque a gente não para, é mais coisa pela frente. Quem investe 23 bilhões em cinco anos, claro que acredita no Brasil. E quem é líder tem que dar o exemplo. O exemplo em tudo, em casa, no governo, na empresa e para o mercado. O líder tem que dar o exemplo. O líder investe, o líder acredita e o líder faz. É claro que queremos continuar líderes e vamos lutar com unhas e dentes para continuarmos líderes. Respeitamos demais a concorrência. Tem gente muito boa por aí. Mas é isso que faz a gente crescer. Esse entusiasmo do cliente e esse desafio que sempre a concorrência nos dá. Nos aguardem concorrência. Tem mais coisa. E com todas essas novidades, a Chevrolet espera, com o apoio de sua ampla rede de concessionárias, se manter na liderança. E claro, com a ajuda do forte mercado da Bahia. Essa liderança que você fala, esse entusiasmo todo, está mostrado nesse evento de hoje. Vocês estão com vários concessionários aqui, ou quase todos concessionários aqui. E os funcionários também. É uma união que está fazendo força e está fazendo com que a Chevrolet realmente mostre esse serviço. Então, nós estamos aqui ao lado de Gravadaí, na nossa fábrica. Nossa fábrica mais moderna, responsável por 60% do nosso volume. E além de trazermos, enfim, as equipes que a gente quer dar o recado, que são vocês da imprensa e os concessionários, trouxemos aí, tem 150 funcionários aqui. Até alguém brincou, poxa, hoje vai produzir um pouco menos de caro lá. É verdade, vai mesmo, não faz mal. Estranquemos a hora de almoço e eles vieram para cá. Porque é uma maneira de reconhecer cada uma das operações que nós temos na fábrica. Manutenção, operação, fulinaria, pintura, elétrica, motorização. Então, trouxemos gente de todas as áreas para dizer para eles muito obrigado. Estamos muito felizes com o que vocês fazem aqui. Para a gente encerrar, qual o pedacinho da Bahia aí no sucesso desse Onix? Aliás, da linha toda, de todo o mix da Chevrolet. Sabe, a gente tem tido muita sorte na Bahia. Bahia inteira, né? Salvador em particular, pela importância que, obviamente, a capital tem na Bahia. Porque nós temos também, eu tenho que ser muito franco aqui, uma rede de concessionária muito forte, muito fiel. Está sempre junto com a gente. Também, sendo sincero, vocês da imprensa da Bahia sempre nos deram todo apoio. Quantas vezes a gente teve junto aqui, lá, em Detroit, em todos os lugares. E a nossa postura realmente é essa. Acho que, quando nós estamos nessa função que estamos lá do outro lado da fábrica, a gente fica quatro anos fazendo esse carro, desenha, muda, mexe, tira, faz a fábrica, não dá certo, ajusta. E quando chega nesse momento de lançar, depois que passa toda a emoção do evento, né? Tem mais um evento ainda mais tarde. É muito gratificante. Então, estamos muito bem na Bahia. E aproveito para agradecer você, em seu nome, todos os colegas da empresa da Bahia que sempre nos deram muita força. Muito obrigado, viu? Beleza. Olha, Daiane, eu vou dar uma volta no Onix Plus. Você fica aí com as imagens. E agora você, da Bahia. Quando o carro estiver na concessionária, dá um pulo lá e faz um test drive. Eu acho que você vai gostar, tá? Pode comprar, viu? Isso aí, pode comprar. A gente volta daqui a pouco, Daiane.